Papapapapaparapa Tchunanana Papapapapapaparapa Tchun tchunanana Papapapapaparapa Tchunanana Papapapapaparapa Tchunanana Me gostar de beber Agora volta pra descer Dança sem parar Até eu me apaixonar Me gostar de beber Agora volta pra descer, dança sem parar, até eu me apaixonar Chama na porta, baby, você domina, vai Chama na porta, baby, mas o piseiro vai Chama na porta, baby, você domina, vai Chama na porta, baby, mas o piseiro vai Eu gosto de beber, agora volta pra descer, dança sem parar, até eu me apaixonar Eu gosto de beber, agora volta pra descer, dança sem parar, até eu me apaixonar Chama na porta, baby, você domina, vai Chama na porta, baby, mas o piseiro vai Chama na porta, baby, você domina, vai Chama na porta, baby, você domina, vai Chama na porta, baby, você domina, vai Pam, 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 pam Transcrição e Legendas Pedro Negri